O Vitor, manda um carro pra mim. O Vitor, manda um carro pra mim. Mano, eu te mando uma Mercedes 63 S lá na RP, mano. Não, quero um pânico sec. Ah, então, pânico sec não tá tendo, mano. Tá tendo Mercedes, BMW, Ferrari. Porsche. Nossa, pior que a gente não vai voltar, velho. Nossa, vai passar pelo lado de todo mundo. O Ryze, velho. Caralho, Muniz. O cara não morreu pra ele, pô. Morreu pro cara da Buluki, velho. Onde o Neto foi? O Neto é muito doido, louco. Ó, Rafinha, tá dando a atropelar? Tá maluco, mano. Os moleques são muito doidos. E eles vão bater na 7. Não, chegaram no safe ainda. Nossa, chegaram no buraco, velho. Buraco quentinho, ó. Ixi, ishi. Pois é. O moleque é muito doido, velho. E vão bem nessa aqui, cadê? Não, não, não. Já pegaram 6 kills. Pegaram mais os pontos de posição. Joguei não, Alex. Tô muito animado pra jogar ele, não, velho. Nova rim. Rim? Novo estado é muito ruim. Se for jogar, vai ser quando não tiver mais nenhum tipo de problema no jogo. Oxe, que a Healy morreu. Oxe, morreu? Morreu? Morreu não, ó. Morreu não. Ó, Rafinha. No que é outra. Rafinha que é o teiro. Com certeza. Nossa. A vida do cara. Caiu o quê? Que Deus não quis. Não, eu não quis. O que é agora? Não, mas é a night. Não sei pra quem torcei, não. Quer torcer pra todo mundo morrer. Aí, peça o carro, ó. Meu Deus. Nossa Senhora. Entra no carro, fica no passageiro. Boa! Aí, foi que... Aí, foi 200 que ri. Que... Aham. Foi morreiro, velho. Morreiro. Então morreu? Tomou dar até o quê? Nossa. E ninguém vai bater no Mesex, não? Ah, vai. Mesex vai bater agora. Se tu não fala, eles não batiam, o Arthur. Não batiam, não, velho, cara. Nunes vai ter que fazer esclante. Já fez a entrada do TV. Ele não com ainda, pô. Ele não com o cara, velho. É a habilidade especial do Nunes. Quando ele morre, ele deixa uma ganha no pé dele. Caramba. É no luxo dele, automático. Tinha um jogo que eu jogava, que você podia colocar umas habilidades no personagem, né? Mas era de tiro. Aí tinha uma habilidade que você colocava, que ele deixava uma granada que explodia. Quando você morria, ele deixava uma granada no teu pé. Aí o cara te matava e ia pegar lá teu luxo. Tô maluco. É, o COD é assim? É verdade. É, o jogo era parecido com o COD. Com essas eliminações que eles têm agora e a posição neste exato momento. O novo estado deixando em jogar o servidor sem a manutenção. Tá ruim, o jogo tá ruim, galera. Pô, os caras novas se matando. É um cabarela bem. Isso não quer dizer que o jogo vai ser ruim. Ele tem potencial pra ser um jogo muito legal, velho. O jogo está ruim. É, mas por enquanto, como foi lançado esse rendimento, é uma bosta. Mas com o tempo ele vai melhorando. Vai vindo a pack de atualização, pack de correção, pack de pezinho. 7, 1, que chatão. Vai. Nossa, o cara tá marotado, velho. Que isso? Hum, só tem o Hevo. Tem o Hevo no x1. Nunca perdeu. Ou já? Perdeu não. Caralho, Hevo. Caralho, Hevo. A gente vai ganhar quase, por partida, velho. Hevo matou 3, né? Ah, o NTC saiu lá do buraquinho, hein, mano? O NTC tá lá, não é aberto. É, o NTC. Boa, a nova foi. Melhor sair do que entrar. Solitude é muito nome de dia, né? Solitude. Que vende. Mexicana. Que vende guardanapo. Esse pano de prato. Eu joguei duas players no jogo. O que é o pano de prato bordadinho da Solitude? É um pano de prato bonitinho, cara. Olha só, esse aqui vai. Vai de lobby. A ela, 5 que eu, né? Boa, e a NTC já pegamos o top 3. Não, top 4. Nossa. Boa, Neto. Não. Boa, Neto, cara. 3 equipes na tela, 9 jogadores de pé. Ai, que embora o perigo, ai, coberta. Não, não, repombata a Mizex, filho da mãe. Só 7, 4, 2 em seguida, véi. Vou jogar 7. É 4 ou é 3, 2 em seguida? Vai ser a 4, se vocês ganharem. Como assim, pô? Nocoda, Mizex. Só tem aquele... Ah, aquele filme, ele não vai ser risquido. É realmente outro nível contra tudo que tá se mexendo nesse mapa ali. Deixa nós quietos. Saiu. Olha essa granada pra cima do ramo. Até eu assustei aqui, a granada bateu em mim também. Foi 4D essa granada, repulsor. Foi 4D. Rafinha. Tá no cover, tá segurando bastante, quanto isso. Tentou dar o profile do Rundário, não encontro ninguém. Tá, isso aí. Carrilho já pegou essa informação, sabe? Fica nóis. Qualquer erro do Rafinha, qualquer movimentação errada ali, o Carrilho vai pegar esse pixel. Do outro lado tem o 24K ali, né? O 24K da equipe da Mizex, é o único jogador da Mizex de pé. Ele pode ser encontrado a qualquer momento. O pessoal aqui da NTG vai começando a fazer molotov, vai tentando fazer granadinhas ali de fragmentação pra cima da Alphacet pra tentar segurar. E olha, pegou! Na verdade, já tinha passado isso aí. Maffeus garante a ele nação pra cima. Que o vídeo é atrasado. Só tem um jogador de pé da Mizex. Ele não tá na zona segura, vai ter que segurar bastante. Rafinha, tomou pressão. É um top 2 BR, pô. Mata esse 24K. Tá só esperando. Carrilho já tava esperando, Rafinha. Pode pegar um top 2, hein, repulsor. Exato. Ele tenta aparecer por ali. Rafinha, na hora que ele tem um passinho pro lado, o Carrilho vai pegar. Já temos o Revo pegando informação. Nocaute acontece. Ele vai sendo contestado na sequência. Carrilho tá só esperando. Ele não se move. O Rafinha tá tomando tanto a zona. O tomagnetic acabou saindo. Cadê esse 24K? Só tem um jogador da Mizex de pé. Só tem um jogador da Mizex de pé. Cara, quatro em seguida. Oito kit? Olha o que você tá ensinando pros caras aí, Vitor. Eu não. Eu não quero de agir. Mano, quatro em seguida. Buxa é nóis. Eu tava bebendo ontem de parça. Cara, a Alfa 7 é bizarra, mano. A 7 é bizarra. Eu não acredito. Boa, caralho. GG, a 7. 14 kills. 14 kills. Carrilho vai disparar hoje a DMVP. Boa, boa. E a NTZ também foi bem. Boa, caralho. Dia bom, hein? A Soul só que precisa dar uma melhorada. Ah, a BD tem que acordar também, velho. Mas, ó, Ryze. A 7, NTZ. GGzada. Ó, caralho. Meu Deus do céu. Cadê o... Rapaziada. 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 É um trocar ideia.